Uma produção, BMM, EF, e Biff, aliás, enche meu copo de coca Cadê ela no cio, ela vai que seja o pote Pode ir tudo com essa parte, mal esperado ao pote Coca zero na minha parte, bate forte igual corote Desce se pegar um shot, chata dela vai dar morte Cadê ela no cio, ela vai que seja o pote Pode ir tudo com essa parte, mal esperado ao pote Coca zero na minha parte, bate forte igual corote Desce se pegar um shot, chata dela vai dar morte Coca zero, é tudo que eu espero Não tem nada que eu quero, mas que a minha coca zero Coca zero, é tudo que eu espero Não tem nada que eu quero, mas que a minha coca zero Fria polo norte, não engorda e não emagrece Não aquece a minha coca gelada tipo iceberg A loira fica louca quando a bebida desce Deixa um rocinho na boca, passa mal onde não deve E não paga, o que bebe paga multa Então loira pep e coca que tu não paga nunca Ela tem zero de açúcar e a tua bunda nunca desce Eu comi tanto com dois, quase pego o diabete 777 é o gelo que derrete Mata a sede enquanto desce, mata a gente quando serve 777 é o gelo que derrete Mata a sede enquanto desce, mata a gente quando serve Cadê ela no cio, ela vai que seja o pote Pode ir tudo com essa parte, mal esperado ao pote Coca zero na minha parte, bate forte igual corote Desce se pegar um shot, chota dela vai da morte, ó Que a dela no cio, ela vai que seja o pote Pode ir tudo com essa parte, mal esperado ao pote Coca zero na minha parte, bate forte igual corote Desce se pegar um shot, chota dela vai da Mata a morte, a fofoca Zero, é tudo o que eu espero Não tem nada que eu quero mais que a minha Coca zero Coca zero, é tudo o que eu espero Não tem nada que eu quero mais que a minha Coca zero Rap ilimitado, só querem saber de linho Desce aí meu consagrado, uma coca zero pra mim Enfim, nunca tomei nada assim Coca zero na minha festa e pau no cu do purple drink Purple drink, purple drink Purple preto com vermelho e a bebida, roupa e negro Coca zero no meu peito, passo ferro sem respeito Desce jeito a propaganda, peça igual os colpramos Só quiser o pagodinho e é um milhão na minha cama Cadê ela no cio, ela vai que seja o pote Pode ir tudo com essa parte, mal esperado ao pote Coca zero na minha pate, bate forte igual corote Desce se pegar um shot, chota dela vai da Morte, ó Quem a dela no cio, ela vai que seja o pote Pode ir tudo com essa parte, mal esperejada ao pote Coca zero na minha pate, bate forte igual corote Desce se pegar um shot, chota dela vai da Morte, ó Coca zero É tudo o que eu espero Não tem nada que eu quero mas que a minha Coca zero Coca zero É tudo o que eu espero Não tem nada que eu quero